Olá a todos! Querem saber 10 dicas para aprender em alemão? Então vamos lá! Aprender uma língua nunca é fácil, independentemente de qual língua seja. Todas as línguas dão trabalho, claro que algumas são mais fáceis do que outras, mas todas exigem muito estudo, muito treino, muita prática. E o caso do alemão não é uma exceção, mas de facto existem algumas dicas que vos podem ajudar a que vocês consigam aprender a língua mais facilmente, tanto o alemão como qualquer outra língua. E por isso eu elaborei esta lista de 10 dicas para vocês poderem aprender alemão mais facilmente. Vamos lá então começar pela primeira. Primeira dica é pratiquem em voz alta. Ao estarem a dizer as palavras em voz alta, vocês vão acabar por interiorizar dentro da vossa cabeça qual é o som das palavras, como é que devem ser pronunciadas. Isso vai ajudar-vos muito. Se vocês tiverem alguém com quem praticar, com quem vocês possam falar diretamente em alemão, melhor ainda. Mas se não tiverem, pratiquem em voz alta para vocês próprios. Leiam livros em voz alta, leiam textos em voz alta, exercícios, leiam em voz alta. Isso vai ajudar-vos muito. A segunda dica é ponham etiquetas nos objetos dentro de vossa casa. Se vocês puserem etiquetas, papéis, colados nos objetos da vossa casa, mas com a tradução já em alemão, lá escrita, vocês vão ver aquilo todos os dias dentro da vossa casa e vão chegar ao ponto em que vocês já sabem como se diz o nome de todos os objetos que vocês têm dentro das vossas casas. Se puserem um papel no armário, com a tradução de como se diz armário, na janela, como se diz janela, no aspirador, na mesa, nas cadeiras, na televisão, vocês vão estar a ver isso constantemente, todos os dias, sempre que olharem para esses objetos e as palavras vão ficar memorizadas dentro da vossa cabeça. Isso vai ajudar-vos muito. Portanto, façam isso, eu tenho certeza absoluta que vos vai ajudar. A terceira dica que dou é leiam livros infantis. E porquê livros infantis? Porque os livros infantis estão escritos numa linguagem mais simples, o que no vosso caso é o ideal, porque como estão a começar a aprender alemão, estão a ir devagar, ainda não sabem muita coisa e, portanto, não podem pegar logo num livro super elaborado, com palavras super complicadas. Peguem num livro infantil alemão e leiam-no. E os livros infantis têm frases simples, o que vai ajudar na vossa compreensão. Vocês vão conseguir entender os livros com uma facilidade muito maior do que se pegassem noutro tipo de livros destinado a adultos. Portanto, leiam livros infantis no início, vai ajudar-vos bastante, podem ter a certeza. A quarta dica que vos dou e que é muito importante, todas são, mas esta é muito, muito importante mesmo, é falem sem medo. O que eu vejo muitas vezes acontecer a algumas pessoas é, elas têm medo de falar, ou aliás, têm medo de dizerem as coisas incorretamente e preferem estar caladas e não dizerem. Não façam isso. O fundamental quando vocês falam alemão é que as pessoas consigam entender o que vocês querem dizer. A frase não tem de estar absolutamente perfeita. O que importa realmente é que vocês digam algo que as pessoas consigam entender, que digam a frase de uma maneira que as pessoas realmente consigam entender o que vocês querem. Se tiver um ou dois erros pelo meio, não faz mal. É com a prática e com os erros que nós aprendemos. Portanto, falem, 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 não se calem. Continuem sempre, sempre, sempre e falem sem medo. Se enganarem, não tem problema nenhum. Vocês estão a aprender. É claro que não vão saber logo tudo desde o primeiro dia, desde o segundo dia ou até desde o trigésimo dia. Vai levar tempo, por isso falem, falem, falem e isso vai ajudar-vos. A prática é muito importante. Quando se quer aprender uma língua, tem que praticar, praticar, praticar. A quinta dica é liguem o rádio. Ouçam a rádio alemã. Vocês ao gostarem de ouvir a rádio, vai ajudar-vos também. Vai haver palavras que vão começar a ficar memorizadas na vossa cabeça. Vocês vão ouvir frases completas que vocês vão começar a memorizar dentro de vocês. Vai ajudar muito. De facto, ouvir rádio ajuda muito. Façam isso. A sexta dica que vos posso dar é encontrem um interlocutor. Um interlocutor, o que é? É basicamente alguém que neste caso, pronto, neste caso específico, quem quer aprender alemão é alguém que já sabe alemão, mas que quer aprender a vossa língua. Portanto, imaginem, vocês são brasileiros ou portugueses. Vocês sabem português. Querem aprender alemão. Se vocês encontrarem um interlocutor, que é alguém que já sabe alemão, mas que quer aprender português, vocês podem partilhar experiências e conhecimentos e ajudarem-se um ao outro. Ele vai ajudar-vos a vocês evoluírem o vosso alemão e vocês ajudam-no a evoluir o português dele. Isso vai ajudar muito. Se vocês não conseguirem encontrar, como eu sei que às vezes não é fácil conseguir encontrar alguém que queira aprender a vossa língua, pronto, agarrem-se mais às outras dicas. Mas, de facto, não é impossível. No Facebook vocês conseguem encontrar muitos, muitos grupos de pessoas que querem aprender idiomas e vão lá encontrar, sem dúvida, pessoas que querem aprender português e com os quais vocês podem partilhar experiências. Tentem e vão de certeza encontrar alguém. Podem ter a certeza disso. Assim, vocês ao partilharem as experiências, ajudam-se um ao outro, vão influir juntos. Um vai aprender o alemão e o outro vai aprender o português. Sétima dica é, cozinhem receitas em alemão. Peguem livros de receitas alemãs, leiam as receitas em alemão e façam a receita a partir daí. Ao verem isso, já vão começar a decorar o nome dos ingredientes e dos procedimentos culinários para fazer um bolo ou o que quer que seja. Vai ajudar muito. Tudo o que envolve a leitura ajuda sempre. Mas pronto, neste caso específico, tentem fazer sempre, sempre que fizerem uma receita, tentem fazer a versão em alemão, em vez de pegarem logo na versão em português. Tentem procurar na internet ou num livro aquela receita que vocês querem, mas em alemão e façam a partir daí. Oitava dica que vos dou é, releiam versões traduzidas dos vossos livros favoritos. Imaginem, vocês têm um livro favorito, por exemplo, o Alquimista de Paulo Coelho, a fazer de conta. Pronto, isto foi só um exemplo. Vocês conhecem esse livro, já o leram uma data de vezes, façam de conta que já o leram muitas vezes e que já conhecem o livro todo de cor. Peguem na versão em alemão e leiam-na. Como vocês já conhecem super bem a versão em português, vai ser mais fácil vocês conseguirem entender a versão em alemão, porque já sabem o que é que acontece no capítulo tal e, portanto, ao lerem exatamente esse capítulo na versão em alemão, já sabem o que está a acontecer e aquelas palavras vão começar a ficar agarradas na vossa memória e vão ajudar-vos. Claro que isto é quando vocês já estão num nível um bocadinho mais avançado. Se vocês estiverem mesmo no zero, ainda não souberem nada ou mesmo pouco alemão, façam o que eu vos disse na outra dica de lerem livros infantis. Comecem por aí, não saltem já para livros difíceis. Mas se vocês já estiverem num nível um bocadinho mais avançado, peguem nesse livro que vocês tanto gostam, mas na versão em alemão. A nona dica que eu vos dou é, ouçam músicas em alemão e sigam a letra da música. Tentem tirar da internet a letra da música que está em alemão e, conforme vocês estão a ouvir a música, vão lendo a letra que vocês têm no papel em alemão. Vocês estão a acompanhar, a ouvir a pessoa a cantar a música e a ver as palavras no papel ao mesmo tempo. Isso vai ajudar-vos a vocês começarem a conhecer as palavras e também ao mesmo tempo a verem como é que se pronunciam. Vai ajudar muito. A décima dica que a mim ajudou muito, muito, muito no caso de para eu aprender inglês. Para eu aprender inglês, esta dica ajudou muito que foi ver séries e filmes. E que tipo de séries e filmes? Séries e filmes com legendas em alemão. Ajuda muito. Ou séries que sejam em alemão com legendas em português. Ou então que sejam portuguesas com legendas em alemão. Ou então depois quando também vocês já estiverem num nível mais avançado. Verem séries e filmes em alemão sem legendas nenhumas. Qualquer um desses tipos de versões vai ajudar-vos muito. Se vocês estiverem a ver o filme em português e com as legendas em alemão, vocês começam a ver como é que se diz cada uma das palavras. Se vocês virem um filme em alemão com as legendas em português, vocês ouvem a palavra em alemão e embaixo estão a ver em português e começam logo a associar tudo. E depois quando estiverem num nível mais avançado, como não têm legendas nenhumas e estão só a ouvir alemão, vai ajudar-vos também a evoluir e a consolidar tudo aquilo que vocês também já sabem. Pronto, eram estas as 10 dicas que eu vos queria dar. E então há uma 11ª dica. Há um canal no YouTube em que esse YouTuber ensina alemão, que é o Alex Souza. Eu não sei se vocês conhecem, ele é um bocado chato, mas eu acho que os vídeos dele vos podem ajudar, pelo menos um bocadinho, a vocês conseguirem evoluir no vosso alemão. Conseguirem aprender realmente mais e terem um ponto de partida de onde possam começar se vocês estiverem realmente a zero. E mesmo que não estejam a zero e já saibam algumas coisas, vão encontrar no canal dele alguns vídeos muito úteis que vos vão ajudar. Pronto, espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram façam like e compartilhem. E compartilhem especialmente com pessoas que se calhar possam estar apreciadas destas informações. Porque eu sei que há muita, muita gente que quer aprender alemão e isto pode ser realmente útil, estas dicas. Eu volto muito em breve com mais vídeos. Obrigado. Peace, Pat.